Você vive uma vida tão vazia A tristeza lhe tirou a alegria Vive na solidão A angústia já aperta o teu peito E você diz não, não tem mais jeito Não tem mais solução Você pensa que chegou o fim da história E não há nada mais o que fazer agora Tudo acabou Mas Deus chega nesta hora E muda a sua história Se você diz não tem mais jeito Ele chega e dá um jeito É só você crer Sou prova verdadeira deste Deus E mudou minha vida Quando eu não tinha mais saída Ele chegou Carregou-me em seus braços E sarou minhas feridas Agora tenho paz Hoje sou livre Então eu posso lhe dizer A solução para você É só Jesus Você pensa que chegou o fim da história E não há nada mais o que fazer agora Tudo acabou Tudo acabou Mas Deus chega nesta hora E muda a sua história Se você diz Não tem mais jeito Ele chega e dá um jeito É só você crer Sou prova verdadeira Sou prova verdadeira deste Deus Que mudou minha vida Quando eu não tinha mais saída Ele chegou Carregou-me em seus braços E sarou minhas feridas Agora tenho paz Hoje sou livre Então eu posso lhe dizer A solução para você É só Jesus É só Jesus É só Jesus Amém